Eu não estou dando conta de tantas ofertas que tem aqui na Company Car, primeiro piso do Somarcas Auto Shopping, o shopping do avião. Léo do céu! Você viu? Quantas ofertas você preparou hoje, hein? Isso mesmo, vamos começar aqui com essa linda Sportage EX, tá? Carro novíssimo, teto panorâmico 2018. Esse carro eu estava pedindo nele, 128,900, pra você receber do carro, 125,900, os dois anos de garantia. Vai passear, vai viajar, que tal um Corolla XEI 2.0? Isso mesmo, Leila, ninguém vai dar 5 mil de desconto no Corolla, e esse aqui eu vou dar 5 mil de desconto nele, tá? Esse é o XEI 2019, carro completado, se esse carro eu estava pedindo nele, 115,900, vou fazer pra você receber do carro, 110,900, os dois anos de garantia. Gente, é aquele preço que cabe no seu bolso. Olha, e esse veículo aqui, já vi muitas pessoas passando, querendo apressar, saber como funciona, pra levar ele pra casa, então não corre. É um ótimo custo-benefício, Uno Vivace 2016, carro completinho. Esse carro eu estava pedindo nele, 42,900, pra você receber do carro, 40,900 e também dois anos de garantia. Agora, aquele veículo que a gente sempre fala, que eu sou apaixonada, Honda Fit, nessa cor branca, tá linda, hein? Gente, esse aqui, se você chega um rápido, se não ali, ele vai comprar comigo, tá? É um Honda Fit 2016, completinho, tá? Carro com baixa quilometragem, esse carro eu estava pedindo nele, 68,900, pra você receber do carro, 66,900 e os dois anos de garantia. E tem o querudinho do Brasil? Temos sim, Onix LTZ 2017, veículo completinho, tá? Esse carro eu estava pedindo nele, 69,900, pra você receber do carro, 66,900 e os dois anos de garantia. Leva e acabou? Acabou não, tem mais ofertas, Leila? Olha pra você ver, lindo Honda Fit 2010 EX automático, carro com ar digital, e esse Honda Fit de 49,900, eu vou fazer pra você receber do carro, 46,900. Bem que você falou, tem mais carro aqui, olha esse piscando. Isso mesmo, New Fiesta 1.6 SE manual, tá? Carro completinho, ar digital, controle de tração, estabilidade, assistente rampa, esse carro eu estava pedindo nele, 43,900, pra você receber do carro, 3 mil desconto, 40,900 e os dois anos de garantia. Sabe qual vai ser o próximo passo? Você vir correndo aqui pra Copa Nicar, vem pra cá. Vem pra Copa Nicar?